Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente eu viajei no movimento Na hora a minha mente se ocorre de repente imagina tudo dentro Tudo quanto da loucura, tudo deve ser a cura O meu velho é sofrimento, tudo bem em tempestura Nem deve ser pura Vem comigo, vai! Então viagem de avião, uma princesa, uma atração Só vá pro vapo do malvadão Ela joga no beijo, faz carão, de quatro, de quatro, de intenção Vai com calma meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo de um por cento Tentei te ligar, me conectar, nesse mesmo é uma mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente não tiver fiado, deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na Tia W, que é 100% Ah, viajei com ela, fuma num balão Me sentei em outra dimensão, coisa linda, não machuca meu coração Oh, a cara do clima e sou malvadão Vapo, vapo na direção, fumo, fumo no cibicão Oh, deixa ela passar Oh, que é câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa de calçadão Aí o povo todo contenta Do tempero dela tem pimenta Quando eu tô com respeito, eu venho no maribundo de um boleão nessa muda sem fermento Na hora me abenço, puta que pariu mais que maruco maroleto Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura Eu vou ver o sofrimento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura Mas nem quer por o meu mar Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Que se eu fosse não aguenta Usa do calçadão Posta, povo todo comenta O tempero dela tem pimenta Quem tá um viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão E ela joga no beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Eu quinto um viagem de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela joga no beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vai, mais uma vai Pessoal, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Eu quero a docinha, docinha E é só botada nas cachorras É só botada nas safadinhas É só na puta Nas putaria É só botada nas afadinhas É só botada nas safadinhas É só na puta Nas putaria É só botada nas cachorras Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer, fazamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer, casa mesmo Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto é das errada Quer só botar, tá nas cachorras, botar, tá nas safadinhas Nas futas, nas futas, nas futas e agressão Eu só vou tratar nas cachorras Só nas putas, nas putas, nas putariazinha E cheirando achu, achu no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo E puxando na risca os que desacreditam Cadê mais a vida? Ai, e mais a vida é louca No mundão, nós só tá de passagem Lembro dos quebrados que passei Pra viver essa paz Vários vai querer colar do lado E virar teu amigo Quantos vão falar que é de verdade? E nós que sustentar na raça Humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão Porque na linha nós não E nós que sustentar na raça Humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão Porque na linha nós não vai E lá, coxa e portada Carro novo, nós é traga Torço tá lotado Só as gata na minha saca Vem pro camarim curtir Sua noite de graça Filho no pescoço Desde novo na jogada Eles me param na pista Sonho dessas porqueria Animando o palco todo Iluminado todo dia Comentário rolando Que estou incomodando E eu entrei na cena Só revelação do mano Nós que sustentar na raça Humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão Porque na linha nós não vai Nós que sustentar na raça Humildade aqui não falta Eu quero ver a voz de vocês Quem sabe vai cantar pra mim E cheirando o atchou, atchou No meu pano Tô vinculado E beijoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado Puxando na risca Diz que desacredito, cadê? Mas o passo calmo Segue frente, vai, né? E então faz a ligação As dessa mina doidinha Que o trem bala chegou Cê tá com a tropa do Elisa Vários perfumes no armário Chamarisco de novinha Cê que manda nas esquinas E eu que agito essa pestinha Cheirando o atchou, atchou No meu pano Eu tô vinculado E beijoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado Puxando na risca Diz que desacredito, cadê? Mas o passo calmo Segue frente, vai, né? Diga, né? Aô, sombolo! Quem tá gostando Joga amanhã em cima e faz barulho Chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se envolve uma vez O que aconteceu? Que ela tá querendo um replete Vixe, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, bota de assaliente Vou pôr de ladinho, bota, bota de assaliente Vou pôr de ladinho, vou pôr de arras e na frente Ô, que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, bota de assaliente Chonou na bota, bota, bota de assaliente Eu pôr de ladinho, vou pôr de arras e na frente Ô, que botada louca, que botada diferente Vem com WK Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a Ikea, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se movia uma vez O que eu quero em vocês? Eu quem tá querendo o replay? Tô entendendo nada Que a malvadona sentou Aida ficou apaixonada Ela chonou na porta, a porta, a porta de assaliente Chonou na porta, a porta de assaliente Meu poder de ladinho, o poder atrás e na frente Foi desbocada louca Ela chonou na porta, a porta de assaliente Chonou na porta, a porta, a porta de assaliente Meu poder de ladinho, o poder atrás e na frente Oh, que bondada louca Que bondada diferente Quem é o meu? Eu tinha um crachete Que eu sabe o cara que tá na voz Quem gostou joga a mão em cima e faz barulho